Music, vacation, homework. O que essas palavras têm em comum? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Hoje nós vamos falar sobre palavras que não têm plural em inglês. Por incrível que pareça, sim, existem palavras que não têm plural no idioma. E se você gostou dessa ideia, já deixa o like aqui embaixo para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho, que é o nosso sininho para você ser avisado das próximas aulas, tá bom? Me segue lá no Instagram, os links estão aqui embaixo. Lá você pode assistir mais aulas de inglês e também interagir comigo, mandar aquela mensagem por DM esperta para ajudar você com as suas dúvidas. Então vamos lá, o Flash está colocando aqui na nossa tela a palavra Music, a palavra Vacation e também a palavra Homework. Music é a música, o estilo musical. Vacation, férias e é Homework, né Flash? Homework significa lição de casa, muito bem. Se você tem músicas, se você tem férias e se você tem lições de casa, que são palavras que você coloca no plural, né, no português, em inglês provavelmente você vai pensar que é só colocar o S e está tudo certo, não é verdade? Mas não, não é verdade, porque essas palavras aqui, o Flash coloca o S aqui, mas ele vai tirar esses déficits aqui, porque não existe. Essas palavras não existem com o S e também não existem com outras terminações que identificam plural. Não existe, porque essas palavras não têm plural. Aí você me pergunta assim, pô, Júnior, mas então como é que eu faço para colocar essas palavras no plural? Existe uma maneira? Existe sim, você pode usar os quantifiers, que seria a lot of ou much. Então aí você pode colocar a lot of music, a lot of vacation, a lot of homework ou much. Much music, much vacation, much homework. Que seriam os quantifiers, o que dá as quantidades, a ideia de plural, para essas palavras aqui embaixo. Então nada de falar music, nada de falar vacations ou nada de falar homework. Se você tem muita homework para fazer, I have a lot of homework to do. Homework continuando singular. I love to listen to music. Eu amo escutar música ou eu amo escutar música, sei lá, quando você fala em estilos musicais. Oh, I have so much vacation. Eu tenho muitas férias. A lot of vacation também, muitas férias. E não somente essas três palavras, mas eu trago mais. Trago mais palavras aqui que não têm plural. Que além de music, vacation e homework, estou olhando aqui na minha colinha, nós temos information. Information é outra palavra que não tem plural. Então se você tem algumas informações para dar para alguém, você não tem some information. Não. Você tem a lot of information. Sem o S. Aposto que dessa aí, essa você não sabia, hein, Flash? Essa você não sabia. É novidade para você. Assim como para você também é uma novidade. E olha que eu cometi esse erro, mesmo quando eu era aluno avançado de inglês, eu cometi esse erro. Então você também pode estar cometendo ele aí também. E temos outras, outras palavras além de information, como por exemplo, equipment. Equipment. Que é equipamento? Equipment. Não tem equipment. Não tem com a letra S. É só colocar essa palavra e está tudo certo. Ou você pode colocar a lot of equipment. Ou many equipment. Já que é uma palavra contável. É um substantivo contável. Então você usa many, porque as outras que eu coloquei anteriormente são incontáveis. Então você usa o much, tá? Mais do que equipment. Nós temos furniture. Furniture. Furniture que significa móveis, mobílias. Então na minha casa, in my house, there are many furniture. Tem muitas mobílias. Or there are a lot of furniture. Sem o S. Software também não vai para o plural. Se você tem muito softwares no seu computador, assim como o Flash, você está surpreso agora, né, Flash? Tenho certeza que você está. Então é software do mesmo jeito. Sem colocar S, S, nada do tipo. Medicine. Medicine, que é remédio. São remédios. Medicine não tem plural. Se você achou essa dica aqui interessante, se você achou isso, que isso mudou a sua vida, mudou o rumo dos seus estudos, deixa o like aqui nesse vídeo para ficar feliz e eu te convido a não ir embora. Eu te convido a ficar aqui, porque eu separei mais esses outros dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à brilhagem e na fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Flash aqui comigo participando mais uma vez. Muito obrigada, Flash, por estar aqui conosco e muito obrigada por assistir. E lembre-se a todos vocês, I'll see you around. Bye.